A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. No capítulo 17, André Luiz nos fala sobre mediunidade e corpo espiritual. E hoje entraremos no subtítulo Meio de Unidade Espontânea. Nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se como é natural ao pé do objeto que lhe toma o interesse. E aí eu vou fazer só um pedacinho do item passado, quando ele fala em aspecto do desprendimento. Ele fala assim, ó. Mas dessa posição de espectador, a função de agente, existe apenas um passo. O pensamento contínuo e fluxo insopitável desloca-lhe a organização celular perispiritual, a maneira do córrego, que em sua passagem desarticula da gleba e que desliza, todo um rosário de seixos. E assim, como os seixos soltos seguem a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental que por ele extravasa, conscienciando-se muito vagarosamente do sono, que lhe propicia meia libertação. E aí essa fase é uma fase primária do desenvolvimento da mediunidade, em que a gente vai se trabalhando mesmo, vai descobrindo questões nossas, vai percebendo algumas influenciações, algumas modificações, que pode ser até que, em princípio, eu nem sei, nem saiba como é que ocorre e por que ocorre. Mas é o início, né? E tudo tem sequência na natureza, gente. Muitas vezes, a gente tem muita pressa na resolução das questões. A casa espírita, então, está muito cheia de quantos candidatos a médios, né? Que a criatura chegue e ela quer logo a execução da tarefa mediúnica. No seu jeito, no seu tempo. E a gente vê que tudo tem um projeto, tudo tem uma preparação, tudo tem uma organização. É assim, o universo não é uma desordem. E nós fazemos parte da criação, parte do universo. Então, ele vem dizendo aqui, é assim que o lavrador, no repouso físico, retorna em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. Será que a gente tem consciência disso? Quem não tem, pode pegar o livro dos espíritos quando fala sobre os três reinos. E a gente vai ver que há espíritos responsáveis pelo cuidado com a natureza. E aqui, no Evolução em Dois Mundos, ele vem falando dessas inteligências superiores que cuidam da questão do planeta. E aí eu começo a pensar como é a minha relação com a natureza. até, gente, ah, mas eu não sou um lavrador, mas eu consumo. Eu consumo de forma consciente, sem desperdício, sem jogar coisas fora, sem comprar desnecessariamente. Como é que eu faço? Como é que é esse meu consumo? Porque se há uma supervisão superior, quando eu desrespeito isso, eu desrespeito a norma do uso, eu automaticamente estarei ignorando essas entidades, o amparo dessas entidades, que ampara a natureza. Desculpa a repetição. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore de que aspira a desentranhar a obra-prima. O ceareiro do bem envolve a leira de serviço em que se lhe desdobra a virtude. E o culpado torna o local do crime, cada qual recebendo dos espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Então a gente sabe de artistas, muitos artistas, que muitas vezes levantam de madrugada e produzem muito e depois voltam a dormir. Há alguns até que falam que trocam o dia pela noite. Então dormir um pouquinho, estava com sono, mas daqui a pouco acorda e tem aquela produção artística. Por quê? Durante o sono físico, ele, mais livre das limitações da vida material, ele conseguiu penetrar. Ele conseguiu chegar até campos de beleza, já que ele vibra na beleza. e aí ele falou, para não perder, eu levantei e fui fazer. Eu levantei e fui escrever. Eu levantei e fui compor. Eu levantei para não perder. Para não perder o que ele chama de inspiração, que na verdade é aquele contato com aquele campo de serviço que ele elegeu na sua vida material. O ceareiro do bem envolve a leira de serviço que se lhe desdobra a virtude. E é muito comum o trabalhador do bem, seja ele espírita ou não, mas a gente fala sempre do espírita, do médium, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Se a gente sabe que pode acontecer, a gente fica mais atento, muito mais atento. Então, quanto trabalho durante o sono físico, gente? Quanto evangelização? Quanto esclarecimento? Quanto a tarefa de cura, de fluiderapia, de esclarecimento a desencarnados e a encarnados? Quanto trabalho durante o sono físico? E a gente, enquanto médium, enquanto trabalhador, deve se preparar para essas tarefas, porque é possível. não é a força, mas se preparar. Que essa noite eu possa aprender, eu possa, se possível, ajudar, eu possa auxiliar nessa área de serviço, porque ali, é ali que eu vou adquirindo minhas virtudes. Mas ele fala aqui que o culpado torna o local do crime. E é essa frase, né? Ah, o culpado volta sempre ao redor do crime. A gente poderia falar assim, ah, mas tanta gente que faz tanta coisa e não volta nunca mais dali, que vai para um outro país, some e tudo isso, mas vem cá. Alguém já tomou conta do sonho dessas criaturas? como é que a mente, como é que se processa o sono? Então é isso. E a gente tem uma obra muito boa que a gente recomenda aos amigos, nós estudamos, nesse espaço em que se lê a obra de André Luiz, se trabalha a obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, em que há a desencarnação de um menino, do pequeno Marcos, e naquele momento tem um embate entre a Odila e a Sumira, que uma é a mãe que desencarnou e a outra seria a madrasta. E há um acidente, acontece lá um acidente que no fundo foi desejado pela madrasta. Ela com ciúme do trato, da amizade entre o pai e o filho, ela pensava nisso. E aí um dia lá na praia ela deixou, deu uma descuidada, mas quando ele começou a submergir, ela sai correndo, ela grita, mas não consegue. E aí, gente, todo dia ela sonha e no sonho ela é levada até lá e fala assim, foi aqui, foi aqui, foi aqui. E o processo obsessivo vai se estabelecendo. Se não fosse, e aí vocês vão ler o livro para saber. O que aconteceu para haver a grande ajuda? Então, amigos, é essa a colocação, né? Então, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. e André Luiz continua nos falando assim, consolidadas, semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea, porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual em certas regiões do campo somático, passaram das observações durante o sono às observações da vigília. a princípios fragmentários mais acentuáveis com o tempo conforme os graus de cultura a que fossem expostos. E aí eu lembro do professor, do doutor Jorge André falando, né? Dessas, vamos dizer assim, brechas, entre aspas, tá gente? Perispirituais em que permite que a pessoa se desdobre, ela saia mais facilmente. E aí ele vem dizendo que essa sensibilidade que muitos médios apresentam no estado de vigília, ela começou em algum tempo através do desdobramento no sono físico. Olha a preparação. Ah, mas eu conheço um médico que já nasceu assim, então já nasceu assim nessa encarnação. Mas em algumas encarnações ele trabalhou essa questão de desdobramento até que esse processo vai se tornando observável. E à medida que a criatura vai observando, ela vai formando registro, ela vai tendo conhecimento, ela vai tendo aproveitamento e vai se observando como um espírito que usa um corpo. vai observando que a vida dela não é só aquela vida material, que existe uma vida espiritual sim. E é esse o grande objetivo da mediunidade. Está dito lá no livro dos médios. O grande objetivo de nós nos comunicarmos convosco é para provar a vós mesmos que sois um espírito imortal. Esse é o grande objetivo da comunicação mediúnica na vida de todos nós. Então, é como ele diz aqui, passaram das observações durante o sono as observações da vigília a princípio fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo conforme os graus de cultura a que fossem expostos. Então, a gente começa a ressaltar a importância do estudo para que possamos ter uma compreensão mais equilibrada, mais perfeita do fenômeno mediúnico, porque a interpretação ela vai exigir a bagagem, ela vai exigir o conhecimento, ela vai exigir termos de comparação, termos de comparação. O que eu senti ontem, o que eu senti hoje, qual foi a reação que eu tive, qual foi a consequência daquilo que eu falei, daquilo que eu percebi? Então, essa análise de consequências, essa análise das causas, essa análise da utilidade, da direção que se dá, vai depender desse estudo, desse conhecimento. Daí a grande utilidade do estudo, e a gente sempre frisa a utilidade do estudo na nossa rádio. temos vários programas sobre mediunidade, vários estudos, então a gente pode, agora então, com a possibilidade da gente acessar pelas redes sociais, pelo YouTube, isso aí é muito bom, porque a gente vai enriquecendo mesmo, gente, aqueles de nós, né, que já estamos militando há um tempo no movimento espírita, que passamos pelo estudo, olha, meus queridos, não ocupa lugar, tem lugar, sabe por quê? Aí aquele irmão vai falar exatamente um ponto que a gente hoje estava esquecido porque não sabia mesmo, porque nenhum de nós sabe tudo. Então, e quantas vezes a gente é acionado, eu posso garantir que acontece comigo e deve acontecer com muitos dos amigos ouvintes, a gente vai ouvir exatamente aquela fala na hora certa, na hora certa, e aí a gente leva, passa a fazer parte da nossa bagagem, a gente vai fazendo uma interface com a nossa experiência dentro da vida, né, dentro da mediunidade, e olha o talento que a gente acaba ganhando. Então, é isso, né, e aí ele vai trazendo para a gente, então, essa facilidade, mesmo no estado de vigília, a criatura aguçar a percepção mediúnica de uma forma mais consciente, em princípio espontânea, através do sono, mas isso vai se aprofundando dentro dessa questão da consciência. E ele continua, quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades na clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clara audiência e para modalidades outras no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma a se condensarem no ectoplasma da definição científica vulgar se exteriorizam do corpo carnal do médium na conjugação com as forças circulantes do ambiente para a efêmera constituição de formas diversas. então a falar como? Que há esse desenvolvimento, essa expansão da mediunidade vai depender o que da ligação entre espírito e perispírito. Espírito e perispírito aonde? No corpo denso. Por isso é que a gente aprende, né? A gente já nasce médium. Então a mediunidade é só desenvolvida. Eu brinco, brinco muito, né? me permitam a brincadeira. Não adianta eu ficar de olho grande na mediunidade do outro. Eu tenho que ver qual é a mediunidade que eu possuo. E aí será que eu tenho uma percepção maior e essa clarividência, né? não é a questão da evidência em si. Mas quantas vezes eu olhando o fato eu consigo ir além daquilo que o fato apresenta. Quantas vezes eu ouvindo algo eu consigo perceber naquela fala um pedido de socorro, uma dificuldade qualquer ou até uma expressão de carinho, uma expressão de fraternidade. Eu consigo perceber isso, embora muitas vezes pode nem ter sido articulado. Eu posso perceber quando eu estou perto de alguém uma saída de energia e a pessoa falar assim puxa conversei com você estava sentindo uma dor estava sentindo um desconforto estava sentindo uma angústia e graças a Deus melhorou. E aí a gente vai colecionando esses fatos para observar qual é a nossa função mediúnica. E Kardec fala muito da questão da eclosão da mediunidade ser espontânea. A partir do momento que ela aparece aí se desenvolve. Mas ele diz que não se deve forçar o desenvolvimento da mediunidade se não quisermos ser vítimas de embustes, de mistificações, de dificuldades, de sugestões. Então ele vai dizendo desde as expressões da clarividência, da clarurgência, tudo isso, até as questões da materialização. Então esse médium de efeitos físicos que tem a possibilidade de fornecer o ectoplasma que sai através dos orifícios naturais, ele tem o quê? Um perispírito, um corpo perispiritual adequado para essa exteriorização. Que naquele momento há um afluxamento do laço, mas nem por isso ele desencarna. Olha que coisa bonita. É especialização mediúnica. A gente tem que estar muito atento a isso, gente, para não forçarmos a porta da mediunidade. Nem a nossa, nem a do outro. Vamos esperar, vamos ver em muitas situações a própria espiritualidade ela nos oferece assim uma orientação. Utiliza a mediunidade nesse caminho porque às vezes até alguns médios têm várias possibilidades e Kardec fala quem tem várias possibilidades que procure se dedicar a uma bem. Então tem que ter esse espaço de dedicação mediúnica. e a gente lembra da questão 97 do livro dos médios quando fala dos bons médios médio modesto médio sério médio dedicado e médio seguro para ele ser modesto para ele ser sério para ele ter a dedicação e para ele ter a segurança ele vai ter que ter um tempo para, vamos dizer assim cuidar da mediunidade que não está atrelado assim, uma questão material e um ritual não mas pensar e ver-se como espírito imortal observar a influenciação dos espíritos no seu pensamento no seu comportamento dentro do dia a dia da vida tudo isso vai exigir um tempo e uma prioridade porque senão a criatura vai pensar assim eu só sou o médio no dia e na hora que eu chego para o trabalho mediúnico na casa espírita e nessa hora desse pensamento leva a pessoa a chegar de qualquer jeito como se estivesse até muitas vezes prestando favor à casa espírita quando na verdade a casa espírita é que presta o grande favor de nos acolher de nos dar orientação de nos dar a proteção espiritual através do contato dos mentores daquela casa de nos dar a oportunidade de trabalharmos porque se não houver um trabalho estruturado fica difícil e a gente vê quantos médios que se perdem que entram em grandes dores pela ausência dessa organização dentro do exercício da mediunidade mesmo então é o cuidado que a gente tem que ter e aí ele encerra esse esse subtítulo da mediunidade espontânea assim desde então iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico mas porque a ignorância embotasse ainda a mente humana os médios primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca ou magia elementar e que os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados por via hipnótica na execução de atividades e ele colocou aqui materialonas sem qualquer alicerce na sublimação pessoal então ele está colocando aqui para o homem primitivo ele atrai a quem? espíritos primitivos espíritos primitivos tal qual ele estava ligado o que? as questões materiais as questões da vida material e ele fala um processo de fascinação recíproca porque o encarnado ficava encantado com aqueles seres sobrenaturais que chegavam para satisfazer os seus desejos e o desencarnado achava muito interessante essa possibilidade de usar o encarnado para aquilo então é esse processo mas fez parte do desenvolvimento e a gente vê que até hoje é muito comum a criatura bater as portas da casa espírita dentro desse processo de uma fascinação de uma obsessão de um desconforto de um desconforto e aí alguém fala assim isso é mediunidade por quê? nesse primeiro momento não é que a criatura seja primitiva ou seja má não mas é por quê? os interesses dela são os interesses comuns da vida material e ela acaba atraindo o quê? espíritos igualmente interessados nas questões como André Luiz falou que materialonas e que naquele momento já vai causando um desconforto porque a nossa destinação é um tanto maior e aí serve para o despertar do médium quase sempre o início da mediunidade se processa com espíritos inferiores e aí a lei de Deus é sábia porque causa incômodo e o normal quando causa incômodo é eu tentar me livrar daquele incômodo e aí a gente bate certinho na porta da casa espírita ali a gente vai receber a consolação a gente vai receber o esclarecimento a orientação para o trabalho a gente vai receber através da reunião pública a benção do passe a benção da água fluidificada vamos ser encaminhados a algum trabalho alguma atividade voluntária que vai grandear para nós o apoio de amizades espirituais de excelência vai nos dar no mérito daqui a pouco estaremos exercendo a mediunidade tal qual como ela deve ser exercida com Jesus que ele nos abençoe muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou programa estudo das obras de André Luiz de André Luiz de André Luiz de André Luiz e Instagram para a vere